Fala aí, Pão Bonito! Aqui é a Malaya0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um vídeo de SimCity. Aqui pra vocês a nossa série onde temos uma cidade para cuidar e zelar, não é mesmo? Que é Bonitolende. E olha, eu arrisco dizer que Bonitolende é a cidade mais promissora de SimCity que eu já cuidei aqui no canal, cara. Se você acompanha o canal, se você conhece a série de SimCity, você tá ligado aos desastres que já aconteceram por aqui, né? Mas, se você gostou de SimCity, já deixa aquele gostei, eu venho percebendo que o feedback caiu um pouquinho de vocês no canal no geral. Então, mano, deixa o gostei aí pra dessa malena feliz. E tá vendo? Eu tô triste, só. E vamos aqui resolver uns problemas na cidade, porque vocês deixaram várias dicas super legais nos comentários do último vídeo. Então, vamos lá. A primeira dica de todas que eu confesso que eu não sabia, galera, é que se a gente deixar, por exemplo, deixa eu abrir aqui o mapa de água, né? A gente tem essa área aqui, que acabou perdendo basicamente toda a água que tava aqui, mano. Tem muita pouca água aqui nessa área, né? E vocês falaram que se eu desligar essa estação de água, o lençol freoático vai se recuperar. E eu não sabia disso, que voltava. É bem, bem bacana. Então, vamos deixar ela ligada até agora, porque, tipo assim, tem mais da metade cheio aqui ainda. Então, a hora que der ruim, ai meu Deus, tá tendo incêndio justamente nesse prédio que eu botei o mouse, né? Então, vamos deixar ela ligada por enquanto. Qualquer coisa, a gente desliga, né? A gente tem aqui também essa estação de bombeamento de água, que não tá bombeando muito. Tô chateada. Alô, vamos bombear essa água aí, querido? Vamos, por favor, né? Outra coisa que vocês falaram pra mim, eu ando tendo muito problema com essas explosões de materiais tóxicos, né? E ai eu perguntei, o que eu fazia pra parar essas explosões? E vocês comentaram que eu preciso colocar o corpo de bombeiros boladão, basicamente. Eu preciso colocar o corpo de bombeiros maior, que ai a gente consegue resolver esse nosso problema, né? Ou seja, esse corpo de bombeiros, galera, ele precisa vir... Primeiro, deixa eu acabar com o corpo de bombeiros que tem aqui, né? Porque não vale a pena ficar dois corpos de bombeiros por aqui. E o que eu tenho que tá fazendo é colocar esse corpo de bombeiros mais bolado, que ele tem um caminhão específico pra combate desses incêndios, cara. Então, é bem legal a gente colocar esse corpo de bombeiros, né? Então, eu fui só dar uma olhada rapidinha ali na nossa faculdade. Deixa eu colocar aqui, ó. Corpo de bombeiros maior. Eu queria colocar ele aqui dentro da área industrial mesmo, porque a gente evitava problema, né, mano? Só porque eu tava falando do incêndio perigoso, começou um aqui. Sanitizador de esgoto, armazenamento de esgoto... Ah, não, não. Peraí, peraí, não. Peraí. Aqui, aqui que tá pegando fogo. Aqui a gente tá tendo um incêndio. E o que aconteceu? O sanitizador tá no seu... Atingiu o limite máximo? Como assim, brother? Mano, cada hora que eu vejo, você tem um problema diferente. Não, meu filho. E, ó, tá falando que o esgoto procede... Não. Pô, não tá me falando isso. Ah, não, isso aqui é uma calúnia. Isso é uma calúnia. Tá vendo? Incêndio rasmate. Incêndio com produtos perigosos. É. Vamos, então, colocar aqui já esse corpo de bombeiros. Que, mano, é muito importante ter esse corpo de bombeiros aqui nessa área pra gente evitar merda, né? Então, vou ter que retirar alguma empresa daqui pra tá colocando o corpo de bombeiros, né? Então, peraí. Vamos lá. Vamos seguir as regras. Aslaquinha. Central de prontidão. Os caminhões de bombeiros chegam no local duas vezes mais rápido. Porra, pelo amor de Deus. Quero. Vamos botar aqui. Vamos botar a bandeirinha também. E esse aqui, hangar de drones bombeiros. Não, não quero drones bombeiros. Garagem de caminhão. Brigada de incêndio. Aqui, caminhões. Rasmat. Caraca, 40 conto. É caro o caminhão Rasmat, hein? Mas vamos lá. Bom, ele ponto de bombeiros. Eu acho que a gente não tem muita... Vou pôr. Pronto, preço. É, pronto. Agora, agora, mano, nós temos o bagulho de bombeiros boladamente bolado aqui, mano. Quero ver o negócio não funcionar, né? Mas ok. Tá recrutando trabalhadores. Vamos aos pouquinhos. 181 mil habitantes aqui em Bonitolende, senhores. Olha só, mano. Tamo crescendo horrores. Em visita. Tá aí. Eu quero aumentar o turismo da nossa cidade. Eu acho que era muito importante. Olha o índice de aprovação da garota. 82%. A área industrial que não gosta muito de mim, não, mano. Opa, o que tá acontecendo? Incêndios com produtos perigosos. Cara, não começou a funcionar ainda, não? Tá recrutando trabalhadores ainda, mano. Bom, vai explodir. Não queria falar nada, mas vai explodir. E vai explodir bem na frente do meu sanitizador de esgoto. Tô bolada com isso. Pelo amor de Deus. O dia abriu. O corpo de bombeiros abriu. Tão indo lá. Foram lá. Muito bem. Pelo amor de Deus, bombeiros. Vamos parar esse incêndio aí, porque tá na frente do bagulho do esgoto. E toda vez que explode alguma coisa, ele leva o que tá do outro lado da rua junto, né, mano? Então, ok. Já resolvemos o problema aí de incêndio, senhores. E agora, queria começar a investir em turismo, né? A gente chegou a colocar aqui essa casa adoração. A gente colocou aqui também a torre de Pisa, que tá lucrando. Bem legal, cara. Muito legal mesmo. Então, vamos pensar em turismo, né? Eu acho que seria uma boa. Turismo, cultura. A gente pode ter estádios, que não sei se é tão uma boa. Eu acho que atrações e monumentos seria o ideal. É porque a estádio ocupa muito espaço, tá vendo? Olha o tamanho disso aqui, cara. Tudo bem que ele rende um dinheiro bacana. A gente faz um evento lá. Ele rende um dinheiro pra gente. Mas é uma grana que a gente não tá precisando. Então, eu não sei se valha muito a pena. Olha aqui o tamanho desse, cara. É gigante demais. Jogos. Jogos talvez seja uma boa. A gente fazer uma parte aqui da nossa cidade ser uma Las Vegas da vida. Talvez fosse uma boa. Por quê, galera? Porque vai trazer bastante turistas. Mas talvez a gente tenha um problema com... Olha, 200 mil habitantes da cidade. Eita porra! Mas voltando ao assunto, talvez a gente tenha um problema com crimes. Com crimes, isso. Talvez a gente tenha problemas com crimes. Que, por enquanto, a gente tem zero crimes cometidos por dia, cara. Temos 12 criminosos à solta e estamos prendendo 7. E temos... Não, ó. Sabe o que eu falei? Sete à solta e... Nós soltaram de novo os criminosos, gente? Não tô entendendo. Pá, lixo. Ai, meu Deus do céu. Depósitos de lixo estão quase cheios. É, 200 mil pessoas, né, mano? Talvez mais um pulverizador. Talvez? Será? Eu vou botar mais um pulverizador de lixo, cara. Vamos botar mais um pulverizador aqui. E um outro lixão. Aqui, vai. Caguei. Pronto. Não vai ter nada aqui. Resolvi o problema aí já. Mano, 207 mil pessoas. Moleque, é gente pra caramba. Bonito Olende tá muito lotada, moleque. Vamos estar olhando o trânsito da cidade. A área industrial sempre tem trânsito, cara. A gente sempre tem trânsito aqui pro lado da área industrial, né? Porque, teoricamente, uma das únicas entradas dela é pra cá, né? Eu destruí aquela ponte, mano. Deixa eu ver. Eu não consigo... Opa. Consegui ligar? Consegui ligar uma rua na outra? Tô confusa. Consegui, moleque. Boa. Talvez a gente consiga desafogar um pouco o trânsito dali. Oh, foi só falar. Foi só falar. Boa, conseguimos... Ih, eu criei um trânsito aqui agora. Ih, moleque. Pera aí. Eu consigo puxar uma ponte daqui pra lá? Não consigo. Muito íngreme. Opa, opa, opa. Opa. Botei. Botei mais uma rua aqui. Acho que eu consegui dar uma melhoradinha aí no nosso trânsito. Não tanto, mas... Ok. Cara, a gente tá com uma demanda muito grande de classe alta e uma demanda mais ou menos de classe baixa. A gente precisa começar a pensar nisso daí, né? Não estamos conseguindo dar conta dos crimes da cidade. Ô, meu filho, como assim? A gente tem dois crimes por dia. Eita, por que tá tendo dois crimes por dia? A gente tinha zero, cara. Nossa, as nossas prisões... As nossas celas encheram, galera. Moleque, não, não. A gente resolve isso aí, ó. Vou botar outra cela aqui, ó. Hã? Qual foi? Agora a gente tem 25 celas. Não vamos ficar soltando criminoso por aí. E pra garantir, eu vou botar mais uma viatura. Eu não quero crime na Bonitolende, não. Bonitolende é uma cidade conhecida por ser linda e maravilhosa pra estar se morando. Mas ok, tá ali geralmente tudo tranquilo. Eu só queria mesmo começar a pensar em questão de turismo, gente. Quero que mais pessoas venham pra cá e mais pessoas gastem dinheiro aqui. Então, cara, será que eu coloco um cassino na cidade ou não? Não é tão grande, tá vendo? Eu consigo colocar ele em algum lugar, ó. Cassino... Ó, isso aqui cabe aqui perfeitamente. Será, mano? Salão de jogos. A gente pode fazer um teste com um salão de jogos. Eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa. Será? Galera, eu vou aproveitar que esse cassino cabe direitinho numa dessas nossas áreas que não tem absolutamente nada. E vou botar um cassino aqui pra gente ver no que vai dar. Vamos olhar no que deu. Vamos ver se vai dar lucro, se vai trazer turista. Vamos ver no que vai estar acontecendo, né? A nossa densidade continua aumentando, ó. Tem prédios subindo horrores. 82% ainda. Pelo amor de Deus. Ih, olha, acabei de ver que a gente não tem indústria de média tecnologia. Rapaz, como assim? Mas, bom, a gente tá ficando grande demais e não tamo conseguindo crescer muito, né? Mas vamos ficar de olho. Ih, moleque. Que o cassino aqui fez o trânsito ficar louco. E tamo perdendo. Tamo perdendo. Como assim? Ah, e se eu não me engano, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um letreiro aqui no cassino, né? Afinal, pras pessoas saberem que tem um cassino aqui. A gente pode colocar mesas de blackjack, clube de comédia. A gente podia colocar, ó, acomodações confortáveis. Vamos colocar aqui, ó, em cima do cassino, acomodações, né? Pra ele virar um cassino hotel. E vamos observar como é que isso vai funcionar. Vamos ver. A gente não tá tendo lucro aqui não, rapaz. Tamo, ó. Lascado. Lascado. Lascado demais. Mas, ó, dá uma olhada nisso aqui. A gente tem, por exemplo, lugares que dá pra crescer, mas subiram dois prédiozinhos ao mesmo tempo e eles não conseguiram crescer. Então vamos demolir e vamos torcer pra que venha uma construção só aqui. Eu não quero double. Quero uma só. Que venha uma, mas que venha uma de qualidade. Por favor. Ai, meu Deus. Olha o cocô. Olha o cocô. O que aconteceu com o cocô que tinha aparecido ali? Meu Deus! Essa aqui é uma usina que tá lotada. A outra tá tranquila, cara. Essa usina aqui tá lotada demais, cara. E eu não consigo colocar outro tanque aqui. Como é que eu vou cuidar disso? Por que o esgoto não tá indo lá pro outro lado em vez de ficar... Tá vindo só pra cá, moleque? Eu não entendo isso, não. Ih, rapaz. Tem que ter... Vamos ver se dá pra colocar mais um. Não cabe. Cacetada. Moleque, afinal, tem 226 mil pessoas morando aqui. É cocô demais, mano. Eu acho que eu vou ter que colocar outra usina de esgoto. Meu Deus do céu! Não tem uma opção melhor, não? Galera, faz o seguinte. Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim uma dica de o que eu posso tá fazendo com esse cocô, mano. Porque esse cocô tá difícil. Esse cocô tá complicado. Então comenta aí embaixo que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir resolver esse problema de cocô. porque tem muito, né? De 222... 226... 229 mil pessoas, cara. Se você gostou do episódio de hoje não esquece de deixar aquele gostei que é muito importante. Vai tá fortalecendo aqui a série, certo? Se inscreve no canal ou é só clicar aqui na minha cara que tá aparecendo ou clica embaixo no botão vermelho escrito inscreva-se. É de graça! Clica aí pra não perder mais nenhum vídeo, fechou? Tem dois vídeos bem legais aqui aparecendo pra você tá clicando pra assistir. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo da Loeira e eu fui!